E ontem também foi a estreia de Piraí e Coatiz na Copa Rio Sul de Futsal. E o time da casa goleou a equipe de Coatiz. Russinho foi o grande nome do jogo. Fez cinco gols e já começa o torneio mostrando o faro de goleador. Piraí de camisa branca recebeu Coatiz. E os donos da casa não perderam tempo. O primeiro gol saiu aos 11 segundos de jogo com Gustavo. Ainda no início da partida, Piraí perdeu o pênalti, mas não desperdiçou outras oportunidades. No primeiro tempo, a rede balançou com gols de Luan, Juliano, Maurino e Russinho. 5 a 0 para Piraí. É a estreia das duas equipes nessa edição da Copa Rio Sul de Futsal. E além de se preocuparem com o resultado em quadra, os jogadores têm que controlar a ansiedade. Dentro de casa a gente tem que mostrar nosso futsal para alegrar a torcida e o mais rápido possível fazer a vitória para no segundo tempo garantir os três pontos. O segundo tempo foi marcado pela atuação de Piraí, que continuou dominando a partida. Destaque para Russinho, que fez cinco gols. Com esse resultado, pede música, é claro. Vou pedir a música do Xande, de Pelares, Clareou. Vai oferecer para quem? Para o nosso grupo, o grupo do Futsal Piraí aqui. Também no segundo tempo, Leonardo e Juliano ampliaram para Piraí. O gol de honra de Quatiz veio na cobrança de pênalti que PP converteu. A estreia é do nosso time, nosso time tem certeza que vai crescer muito na competição, porque é um time jovem, é um time totalmente novo, que tem a média de idade de 21 anos e tem certeza que lá dentro de casa, contra Miguel Pereira, a gente vai fazer um bom resultado. Final, Piraí 11, Quatiz 1. Jogo muito difícil, equipe muito qualificada de Piraí, pode ter certeza que a equipe de Piraí vai chegar lá em cima, isso não tenho dúvida. E agora é trabalhar, trabalhar durante a semana, ter a nossa folga agora, e nos próximos jogos pode ter certeza que o Partiz vai se encontrar diferente. Dá um alívio, dá um alívio, conseguir os três pontos na estreia, passa a ansiedade e é continuar trabalhando para buscar ponto fora de casa novamente.